A polícia científica fez uma perícia lá no local. Camila, daí, boa tarde. Oi, Branquinho. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Dois peritos criminais da Polícia Técnico-Científica estiveram aqui hoje pela manhã. Eles coletaram documentos, materiais e fizeram uma vistoria chamada Vistoria Clínica, que ia averiguar tanto aqui o local que cedeu, a parte da obra e a parte da rua, quanto também os imóveis vizinhos. Eles coletaram tudo isso e isso vai servir como arcabouço dessas investigações. Virou caso de polícia justamente porque esses vizinhos, esses moradores desses dois prédios aqui, que foram esvaziados por conta desse risco, se sentiram, não querem voltar pra casa, apesar da construtora dizer que eles podem voltar. Ou seja, eles acreditam que a construtora, a incorporadora, está submetendo eles a risco de vida. Na situação de momento, Branquinho, vou dar licença aqui da frente pro nosso repórter cinematográfico Carlos Martins mostrar ali ao fundo, tá funcionando neste momento um equipamento e é uma escavadeira hidráulica. Eu fui agora há pouco, conversei com o pessoal aqui, Branquinho, eles me disseram o seguinte, essa escavadeira hidráulica é de uma empresa terceirizada, eles contrataram, né, a Opus Incorporadora que está à frente aqui dessa construção dessas duas torres, né, uma torre que é residencial e a outra comercial, e eles estão, contrataram aqui essa escavadeira hidráulica pra fazer neste momento o aterramento. Eu vi bastante terra ali, eles me disseram que eles estão agora, é numa espécie, vamos falar aqui na fala mais popular, eles estão tampando esse buraco, tanto a parte aqui do asfalto da 1128 no setor marista que cedeu, tanto a parte ali da obra. Eles estão fazendo esse aterramento pra dar mais segurança, pra eles continuarem o trabalho e também pra resguardar a segurança, principalmente daquele prédio ali, ó, aquele prédio ali que foi o primeiro a ser evacuado, né, o que apresentou as maiores fissuras, que realmente eles querem dar mais sustentação, uma ferramenta ali pra eles conseguirem trabalhar, averiguar toda essa situação e impedir que um fato novo aconteça, porque a gente sabe, né, Branquinho, a gente tá com previsão de chuva aí para os próximos dias, principalmente no final de semana, então o receio deles é que essa chuva encharque ali essa terra e essa terra ceda ainda mais. Então o que eles estão fazendo? Colocando mais terra pra tapar esses buracos, né, tanto a parte aqui da rua que cedeu quanto a parte da própria obra, pra eles terem mais segurança ali pra trabalhar. A gente tá vendo até um caminhão agora, ó, despejando mais terra, porque é esse o trabalho que eles estão fazendo. Esse trabalho aqui de reparos, esses reparos iniciais, não atrapalha o trabalho da perícia, né, esses dois peritos criminais estiveram aqui hoje pela manhã, esse trabalho já estava acontecendo, eles recolheram esse material, recolheram essa documentação, são peritos criminais que são engenheiros civis também, então são especialistas nessa área. E o principal objetivo deles, Branquinho, é detectar a causa desse desmoronamento aqui dessa terra, né, saber o que aconteceu de fato. A perícia, então, tem aí um prazo, né, pra identificar essas causas. E além disso, né, paralelamente a esse trabalho que tá sendo feito pela Polícia Civil, a própria Opus Incorporadora também pediu aí um laudo por parte dos próprios engenheiros que coordenam aqui essa situação. O CREA também tá à frente dessa situação, pedindo também alguns laudos pra detectar o que de fato aconteceu. Aqui no chão, Branquinho, o Carlos vai mostrar pra gente? Tem uma parte aqui que tem uma tonalidade diferente, é uma faixa aqui que passa, ela passa toda essa rua, a 1128. O que é esse corte aqui? Esse corte, ele foi feito por uma empresa habilitada pela Saneágua, a pedido dessas construtoras aqui da região. Há possibilidade também dessa obra ter causado também esse rompimento, esse desmoronamento. O que é essa obra aqui? Ela consiste na ampliação da tubulação de água aqui na região. A gente sabe, né, Branquinho, que regiões muito adensadas precisam de obras de infraestrutura pra comportar a movimentação e também a moradia de várias outras pessoas, né? Aqui tá sendo construído, por exemplo, onde essa obra, essa fundação acabou desmoronando, duas torres, uma residencial e outra comercial. Então, pra atender isso, eles precisaram abrir mais essa tubulação, ampliar a tubulação. Então, eles contrataram uma empresa e aí eles olham lá na lista de empresas licenciadas pela Saneágua pra executar a obra e, de fato, eles executaram. Então, o que os peritos criminais também querem saber é se, de fato, essa obra que corroborou, né, contribuiu pra esse desmoronamento. A gente, claro, continua acompanhando toda essa situação. Os moradores nem daquele prédio ali, que é o prédio que tá ladeado mesmo a essa obra, nem o outro que tá um pouco mais afastado, não vão voltar enquanto eles não tiverem uma certa segurança. E é bastante compreensível, né, Branqui? Você tem filhos, eu também tenho. A gente fica com receio de voltar pra casa diante de uma situação dessa, principalmente com mais chuva vindo aí, o receio desse buraco ficar ainda maior. A gente continua acompanhando toda essa situação. A Opus Incorporadora, que é a empresa que está responsável por essa obra, enviou uma nota dizendo que está acompanhando todo o trabalho da Polícia Civil, da Defesa Civil, do CREA também, está corroborando com isso, está mantendo algumas pessoas, alguns desses moradores só desse prédio aqui. Foram 15 famílias retiradas e eles estão acomodando essas famílias em hotéis, dando ali todo o suporte, segundo a nota. Algumas pessoas preferiram ficar junto aos parentes, mas a incorporadora disse que está dando todo o suporte e contribuindo com toda essa parte agora que virou investigação. branquinho. E a movimentação por aí, como é que está? Camila, naquele prédio lá, o segundo a ser evacuado, ontem quando a Nayara estava por aí, o pessoal estava até em reunião lá. Hoje, como é que está a movimentação por aí? Tem moradores chegando pra buscar alguma coisa ou não? Está paradão? Não, está bem parado. A gente passou na porta agora, desse outro que você está falando, é o Catas Altas, que é um pouquinho mais distante aqui. Ele não é totalmente ladeado como esse aqui, que a gente está vendo de cor amarela, com essas listras em salmão. Esse de cor amarela com as listras em salmão, o pessoal até vem aqui, né, resguardados aí pela Defesa Civil pra buscar algumas coisas, mas eles não podem ficar por bastante tempo. Agora o outro, as pessoas vêm, mas agora que a gente chegou aqui, branquinho, eu não vi movimentação nenhuma. Tem apenas um guarda ali na porta que faz a verificação de entrada e saída de moradores. Mas é apenas, é uma única pessoa que está ficando aqui nesse outro prédio, viu, branquinho? Está bastante vazio. Muito obrigado, Camila Rodrigues. Qualquer novidade, chama a gente aqui.